Esse é o astronauta mais procurado na internet, olha só essa super novidade que nós recebemos na HP, é um projetor galáctico, gente, vocês não tem noção como é lindo, ele projeta a galáxia, fica maravilhoso, tá? Olha só o formato dele, é um formato do corpo de um astronauta, tem aqui essa parte de cima que você pode regular, vou mostrar pra vocês como é a projeção, lembrando que a altura do teto aqui da loja é bem alta, tá? Então imagina no seu quarto que é mais baixo, como vai ficar perfeito, olhem só. Lembrando pessoal que ele tem o controle, tá? Então aqui, olha só, a gente pode fazer várias alterações, eu vou mexendo aqui pra vocês conseguirem ver ao mesmo tempo, olha só, dá pra trocar as cores, olha que lindo! E olhem a projeção como fica perfeita, tá? Olhem o tamanho, a altura e a projeção dele como fica, então imaginem também em um espaço menor como o quarto, como fica lindo. Tchau, tchau.